Dar uma melhor qualidade de vida, tanto para funcionários quanto para os seus dependentes. Esse é o objetivo do Quali Vida, que atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 18h. Entre as especialidades estão gastroenterologia, urologia, pediatria, ginecologia, odontologia, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. Na área da enfermagem, a ferição de pressão e a pré-consulta são alguns dos procedimentos, além do teste da Covid, que o Quali Vida tem realizado neste período.